Minha beleza, abacaxi, já não sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, hoje eu tô aqui jogando Roblox E morri e tem alguém rindo Quem que é esse doido? Bom, ai morri de novo Ai morri de novo Ah, tá ruim aqui o treco, hein, todo mundo tá morrendo Não! Ah, se não dá, eu tô com escudo de proteção Bom, qual é, cara? Todo mundo morre aqui nesse jogo É o jogo da morte Esse jogo te mata Lembrando que se você é novo no canal, se inscreva Se gostar, deixa o like E se não gostar, deixa o like É sério, se você não gostar, deixa o like Tiny VIP, VIP, VIP Por que que tem tanto VIP nesse jogo? Ai, ai Alguma coisa tá me matando, o que que me matou? Epic Nuke O que? Nukes Nukes vão começando a cair Corre, 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 corre É Nuke, é Nuke Nuke significa bomba doida E tem um zumbi aqui Isso é zumbi? O zumbi tá ali É um zumbi épico Esse é o zumbi mais épico que alguém pode ver Cuidado com esses zumbis épicos Correu, correu, correu Correu, correu Escapei do zumbi épico? Não Eu despistei ele E até agora nenhum Manu que explodiu E bom, todo mundo tá morrendo Não sei porquê Ai Eu tropeciei e morri Doido Cuidado Fazia tempo que eu não gravava Roblox Roblox é um negócio legal Roblox é o melhor jogo que existe E cuidado com o Azduques Agora tem um intervalinho Agora tem um intervalinho aqui De tempo pra próximo desastre Quer dizer Eu acho que tinha, né? Porque eu acabei morrendo E bom Vai cair bomba Problema é esse Bombas nunca são legais Eu não sei se você usar elas contra o bem Para o bem, quer dizer E a casa toda foi destruída Não Minha linda gangorra Eu sempre brincava nela quando eu tinha 3 anos E agora eu tenho 11 E do mesmo jeito eu brinco nela Por quê? Vida cruel Por quê? Ih, todo mundo tá morrendo aí pro zumbi épico Ih, vamos pra cá Esse zumbi é muito épico, cara Olha a cara desse zumbi Olha a cara Olha a cara desse zumbi Ele é muito épico Ele é super poderoso, épico e shotão Eu sobrevivi O anjuzito Ai Mano O jogo é muito bugado das mortes O nome do jogo é Mil maneiras de morrer E eu já morri umas 40 aqui Não Não Foi chata Giant Gumballs Eu não quero Gumball Eu prefiro Darwin Não quero Gumball Sai Gumball Sai Gumball Sai Gumball E me dizem que isso aqui é desastre natural, né? Ai Me esmagou Me esmagou Ah, mas só Ah, não Droga Eu tive que cair logo em cima desse Gumball O Gumball amarelo O Gumball originava azul Cuidado Peraí Ó, o zumbi ali Cuidado com o zumbi épico Os outros zumbis devem ter morrido Os zumbis não são Por que que eu tô na hora e eu fico morrendo? Tem alguma coisa invisível aqui? Foi o Bid Sobreviveu E o Ghast Mano Qual é a tua, cara? Eu queria comprar trecos ali para a minha sobrevivência Mas não Eu tenho que ficar aqui Sem nada na minha mão Criar gears Me dá gears Aquele zumbi épico que está me assustando Opa Debrei Que que é isso? Não Refrigerante Quando eu consigo entrar na loja Refrigerante me captura Ah, refrigerante Ah, refrigerante quente Quem toma refrigerante quente, hein? Eu odeio refrigerante quente Tem gosto de Água tônica E eu nem sei o que é água tônica Bom O refrigerante está consumindo o mundo E eu estou morrendo queimado Porque o refrigerante aí Quando você bebe ele Ele queima o seu corpo por dentro E aí que você some E você aperte seu boné de ar E seu óculos E sua camisa verde Juba sobreviveu Porque é um hacker Ou uma hacker Porque Juba parece nome de menino Eu entrei Vai, agora eu vou comprar uma pizza 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 Peraí, essa aqui vai ser a... O que acabou de acontecer? Ai, o zumbi épico Correu, correu O zumbi épico ligou de pizza Morri Perdi minha pizza Espadas Espadas Já sei A thumbnail vai ser a... Eu quero fazer uma thumbnail Mas não dá Eu morro Olha, olha Olha que guerra Está isso Esse mundo está Altamente Ai Derrota Ai Eu não cheguei perto da espada Minha abóbora está feliz ali Mas eu não estou Ele está recriando A... Recuperando as construções, né Porque Depois de tantos desastres Aleatórios e malvados Tem que ter alguma coisa E aqui do lado Eu estou assistindo Jovem Titãs Ai Mano, esse zumbi épico Está me irritando E ele bugou na... Na terra Ele bugou na terra Mas tinha que ser logo na loja Agora Vou para cá Cuidado O zumbi épico está Adressar o break desse Só que eu dou um break Ai Isso nem é um zumbi Isso aí é um doidão Aí querendo matar todo mundo Forkana Arma de milho, será? Não sei Eu não sou o mestre Ai O que aconteceu? Meu óculos Meu VR Gear Ah, ok Zumbi chato Vai morder a cabeça De outro épico Correu, correu, correu Agora deu Deu, 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 deu Aí está meu coração Não Zumbi épico Malvado Mal Legal Fica quieto Ai Cuidado Vou entrar na casa Talvez ele seja alérgico a casas Ok Estou na casa Talvez ele seja alérgico a janelas Escapei O que? Que raiva Ai Vamos para o próximo desastre Vai 3, 2, 1 E Desastres Ah não Buraco negro não Se eu for morrer Eu preciso morrer com uma pizza Pizza Comprar tudo que eu tenho Vou comprar tudo Comprar tudo Milkshake Tudo aí Ah Meus milkshakes Bebe, bebe, bebe morto Bebe morto Morri por buraco negro Cocô Ai Droga Mortais Mortais Intimensionais Raiva Onde é esse bicho Coisa chata Pronto O próximo desastre Vai acontecer daqui a pouco E o épico zombie Tá Distributo por aí Hoje é ruim Hoje é ruim Bora Vamos ver aqui Boa menino Começou um desastre Eu não vi o que que era Au Mano Eu pego uma gear Não funciona Você sabe que eu até fico concentrado Isso era pra estar tocando uma musiquinha Ah não É porque zombie É porque zombie Socorro É porque zombie Não 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 Olha a cara dele Sai Sai Boa Desfistei ele Ele matou pessoas Ao invés de mim Escapei O do cara É pai É outro Nive Até ele mata O épico zombie Ai Minha cara Bom Acho que o épico Ih Ele quer pegar Outras pessoas Ai meu Deus Ai meu Deus Ele quer Comer a cabeça De todos De todos Socorro Four corner guns Eu não sei o que que é isso Oi Alguma coisa Aconteceu Eu não sei o que é Minha abóbora feliz Mano Que chato Cara Quem somente Mas não aconteceu Nada de legal Nesse vídeo Sério Onde é esse vídeo Vídeo chato Por aí legal Vou pegar uma cara Vou pegar essa cara aqui Olha a minha cara Olha a linguinha Se liga na linguinha Olha só o que aconteceu Olha onde eu estou Eu estou no mundo Do lol face Que lol Isso é o mundo lol Olha a cara dele Que linda Olha a cara dele Fim